A ansiedade é uma condição comum que afeta muitas pessoas hoje em dia. Um dos sintomas mais comuns da ansiedade é o desejo intenso de comer, especialmente alimentos não saudáveis. No vídeo de hoje, vou te passar alguns alimentos que ajudam a controlar a ansiedade, e você vai terminar esse vídeo sabendo como controlar a ansiedade de comer. Então, antes da gente ir direto ao assunto, já deixa o seu like no vídeo e se inscreva aqui no canal. Para ajudar a controlar essa ansiedade, e evitar comer em excesso, podemos incluir na nossa dieta alguns alimentos, e eu trouxe a lista pra você. Já começa a anotar ou salva esse vídeo pra você ver depois. Invista em alimentos ricos em ômega 3 O ômega 3 é um ácido graxa essencial que desempenha um papel importante na saúde cerebral. Estudos mostram que uma dieta rica em ômega 3 pode ajudar a reduzir os sintomas de ansiedade. Os principais alimentos ricos em ômega 3 que podem incluir a sua dieta são Salmão, sardinha, nozes e sementes de chia. Outro tipo de alimentos incríveis que ajudam a controlar a ansiedade de comer, são os alimentos ricos em triptofano. O triptofano é um aminoácido que auxilia na produção de serotonina, um neurotransmissor que regula o humor e promove a sensação de bem-estar. Esses alimentos são Os ovos, peru, a banana e as amêndoas. Uma outra alternativa muito eficaz para controlar a ansiedade de comer demais, é o uso de chás calmantes. Certos chás possuem propriedades calmantes que podem ajudar a reduzir a ansiedade. Algumas opções populares incluem Chá de camomila, erva-cidreira, chá de hortelã e chá verde. Já que você gosta muito desse assunto de alimentação e vida saudável, vou deixar um vídeo aqui nos cards pra você. Corre no final do vídeo pra assistir. Inclua na sua dieta, alimentos ricos em magnésio. O magnésio desempenha um papel essencial na função cerebral e no relaxamento dos músculos. Alimentos ricos em magnésio podem ajudar a diminuir os sintomas de ansiedade. Exemplos de alimentos ricos em magnésio são Espinafre, abacate, amêndoas e chocolate amargo. Outro tipo de alimentos que ajudam a controlar a ansiedade, são os alimentos ricos em vitamina C. A vitamina C é conhecida por seus efeitos benéficos na redução do estresse e da ansiedade. Alimentos como, laranja, morango, pimentão vermelho e limão, são ótimos pra você incluir em algum momento da sua alimentação diária. Além da alimentação, vou te passar duas estratégias que vão te ajudar a controlar a ansiedade de comer, de uma forma simples. A primeira estratégia consiste em, sempre que possível, praticar alguma atividade física. A prática regular de exercícios físicos pode ajudar a reduzir a ansiedade e melhorar o humor escolha uma atividade que você goste, como caminhar, correr, dançar ou praticar yoga. A outra estratégia é prezar sempre por manter os seus horários de se alimentar, sempre que possível. Ter horários regulares para as refeições pode ajudar a controlar a ansiedade de comer. Planeje suas refeições com antecedência e evite pular refeições, o que pode levar a um maior desejo por alimentos não saudáveis. Tenho certeza que se você assistiu todo o vídeo sem pular nenhuma parte, você aprendeu como controlar a ansiedade de comer. Se esse vídeo te ajudou, compartilha ele com duas pessoas.